Parte dos professores, pais e alunos da Escola Estadual João Eugênio de Almeida em Poços Ricaldas está fazendo um movimento na unidade contra o projeto de mãos dadas que foi lançado pelo governo do Estado de Minas Gerais e que prevê a transferência das séries iniciais da rede estadual para a rede municipal de ensino. Tira das escolas estaduais as séries iniciais de primeiro ao quinto ano e também tira as professoras de educação inclusiva e vai para o município. E o que acontece? O município não tem professores especializados para a educação inclusiva eles têm somente cuidadores. Então nós estamos lutando para que a nossa escola fique com as séries iniciais do primeiro ao quinto ano, sexto ano até o nono do ensino fundamental 2 e o ensino médio. Atrapalha toda a comunidade, atrapalha os alunos que entram aqui desde pequenininhos e vão até o ensino médio tendo a possibilidade até de estudar à noite e eles remanejam essas crianças para às vezes muito longe e não dão transporte ou não custeiam esse transporte. Então essas crianças vão ser transferidas para outras escolas sendo que nós temos uma escola boa de qualidade no bairro para toda essa comunidade. Diante então desse descaso que foi feito, tanto do projeto do governo do estado, chamado então projeto mãos dadas onde ele então vai destinar parte então das escolas do primeiro ao quinto ano para o município o projeto na verdade ele deveria ser uma parceria e a nossa escola ela tem uma demanda nós temos excelentes profissionais aqui na escola, professores efetivos, professores designados que vão ficar desempregados uma vez que o fechamento dessa turma do primeiro ao quinto ano venha a ocorrer. Alguns pais de alunos estão na luta junto com os professores para que o ensino fundamental da escola João Eugênio continue na rede estadual. Está sendo feita uma votação para tentar sensibilizar as autoridades. Eu sou mãe de aluno aqui da escola e a gente não concorda com esse projeto e a escola no caso a gente está se juntando para fazer esse movimento para que a gente consiga o maior número de pessoas que assim como eu e como a nossa amiga que já falou que não concordam com esse projeto para a gente conseguir apresentar esse desacordo com essa ideia porque a gente precisa manter essa escola como ela é, que ela é uma escola que abençoa muitas famílias aqui e a gente não pode abrir mão disso, a gente não pode perder isso. Ouvir a população e eles estão tomando uma atitude, segundo aí que a gente está sabendo que é sem autorização da gente. Primeiro tem que ouvir, eles ganharam os votos para ouvir a população primeiro lugar, ver o que é bom para a gente, tudo. Agora eles estão tomando decisão sem ouvir a nossa decisão. Eu gostaria de reivindicar as nossas crianças aqui que essa escola não seja municipalizada. É o nosso direito, o direito dos nossos filhos. Já está tudo muito complicado, muito difícil aqui no nosso país. Nós precisamos garantir esse direito aos nossos filhos, precisamos que essa escola continue estadual e os nossos filhos aqui. Eles querem municipalizar as séries iniciais do primeiro ao quinto e mandar as crianças. A gente não sabe nem para onde que as crianças vão se municipalizar. E as crianças, que a mãe que trabalha, tudo, vai mandar essas crianças para onde a escola? Ninguém fala nada e eu acho que eles não deveriam mexer, a escola está perto. Eu falo que o meu filho mais velho estudou aqui, a minha filha está estudando, então eu acho que eles têm que mexer. Às vezes eles mexerem aqui, eles têm que construir outras escolas, então, municipais, ao invés de mexer onde o time que está ganhando, não se mexe.